Fala galera, eu sou o Caio, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Anem de Night Dessa vez eu vou trazer mais um aprofile de um deck Edson Format Dessa vez é o Light Sworn Christian ou Christa Sworn Como vocês vão encontrar diversas vezes aí na internet com essas nomenclaturas É um deck que eu gostei bastante, geralmente eu tinha um pouco de ranço desse deck Acho que a palavra correta é essa, porque ele depende um pouco de sorte Às vezes era o que eu pensava, mas sim, ele vai depender de sorte Mas ele tem seus fatores de consistência e seus pontos altos também Tem seus portos seguros, pode-se dizer assim Claro que tem algumas vezes que você dá muito azar e você fica quase sem nenhuma condição de vitória Mas faz parte, e quando ele é potente ele consegue rodar muito bem Bom, primeiramente eu vou estar usando 3 Arclord Christian Porque ele é absurdo né, o Christian ele serve nesse deck pra dar lock Tipo no cara, pra quem não sabe o efeito dele é que quando ele entra no campo Primeiramente você adiciona um monstro fada no seu cemitério pra mão O que é muito bom, porque muitas vezes você usa um honesto nesse deck né E aí, todo mundo sabe que o honesto tá limitado a 2 Então, se os dois já tá no grave, o oponente começa a atacar sem medo né E é uma vantagem que o Light Store tem, pelo Dexelite De poder abusar do honesto Então, se ele entra e tu pega o honesto de volta O oponente já fica mais receoso se te ataca ou não Então, tem a primeira vantagem dele Mas claro que o maior ponto alto dele não é isso O maior ponto alto dele é simplesmente que ele impede que ambos os jogadores façam especial sumo É claro, isso também te atrapalha Mas quando você desce o Christian, você quer finalizar o jogo Ele tem 2.800 de ataque Então, ele é um bicho bem opressor São poucos os bichos que tancam ele né E pra tancar ele, os bichos que tem esse ataque, geralmente eles vêm por especial sumo Então, se você consegue descer isso aqui antes de o teu oponente formar um campo É bem mais vantajoso Então, essa é a metade do deck né Que é voltado pra usar o Christian E a outra metade são os Light Swans Que é voltado pra usar o Jardim Dragon Mas eles acabam se conectando de alguma maneira no final das contas Ele também tem outro efeito que quando ele morre Quando ele vai pro cemitério Ao invés de ir pro cemitério, ele volta pro topo do teu deck Isso pode ser bom e pode ser ruim às vezes Porque você tem que se ligar em combar com os Light Swans Que você pode acabar voltando ele pro topo do teu deck Pra querer usar ele no próximo turno e acabar milando ele Pelo efeito dos Light Swans na end fase né Então, é sempre bom É um deck que ele necessita de um cuidado especial no cemitério E ele só entra no campo, especialmente se você tiver 4 fadas E não são 4 fadas ou mais É tipo, exatas 4 fadas Então, é preciso ter um controle de Grave Absurdo Dois Jardim Dragon Porque é o boss do deck em relação a parte dos Light Swans né Geralmente quando você não consegue jogar de Christian Você joga de Light Swans Ou, às vezes, quando dá muito bom Você desce um Jardim Dragon e depois você desce um Christian E aí é absurdamente forte Aí seguindo ainda os Light Swans Eu vou estar usando o Druida Ele impede que os Light Swans recebam alvo né Ele não deixa que os Light Swans sejam alvos Ela não está usando duas Celestia Porque a Celestia é muito boa Quando ela entra por tributo Se você tributou um monstro Light Swans Ela destrói duas cartas no campo Então você já chega arregaçando E aí você milha 4 cartas E ela é fada Prestem atenção nisso Ela é fada Ou seja, ela comba com o Christian E às vezes você precisa se preocupar com isso Porque tem muita coisa fada nesse deck E pode passar dos 4 que você tanto almeja Vou estar usando 3 Raikou Porque o Raikou é indispensável nesse formato É um esteipo absurdo né Você flipa Você tem a opção de milar 3 Destruir a carta Tudo mais Não tem muito o que falar do Raikou Ele é indispensável em qualquer deck eu acho Uma Lumina Porque só pode ir uma Duas Layla Porque ela é Melhor do que a Lumina nesse formato Para não querer ver o que pareça Ela destrói Speed Trap Ela tem um ataque relevante de 1700 E ela milha né Na end fase Que é uma das coisas mais importantes do Light Swans Um Jain Ganha 300 na Battle Phase dele Então Interessante Também milha E Dois Wolf Dois Wolf Que eu pensei em não usar Dois Wolf Que eu já pensei em usar 3 Não mentira Eu pensei em usar 1 Mas 3 é impossível 3 é muito ruim Essa carta é muito boa Porque ela te dá uma vantagem De campo legal Principalmente quando você mila Na end fase Você fica mais seguro Tem um bichão de 2100 No teu campo Tudo mais Mas ele tem um probleminha É quando ele vem na tua mão Fica bem perdido Esse bichão aqui Então Eu acho que dois É uma quantidade necessária Ele Diminui a chance de Brick Pode vir uma mão ou outra Mas a gente tem a Charge Light Charge Light não A Solar Recharge Para conseguir descartar ele também Então Dois Eu acho que não mata Para finalizar os Light Song A gente tem a Eren Ela é muito boa Porque Ela mata os Titãs Ela bate no bicho E ela manda de volta para o deck Se ele estiver na defesa Enfim Finalizamos os Light Song Eu vou estar usando também Dois Thunder King Ryo Eu acho ele muito bom Porque ele impede Dex que dão search Como rota Tudo mais E também ele impede Especial Summa Tributando ele mesmo É um monstro Light Também É Ele pode ser defendido Pelo Honesto Tem 1900 Que é um ataque bem relevante Então eu acho ele Bem legal Três Soul Purit And Light Cara Tem gente que não gosta Dessa carta Tem gente que só usa Uma dessa carta Mas eu acho Essa a carta Mais absurda Do deck Você já está falando Pô como assim Que exagero Cara Beleza O efeito não É nada relevante Ela só tira 300 pontos de ataque Dos monstros do oponente Na battle phase dela E é isso Mas ela entra Especialmente Banindo dois Lights O que torna Muito fácil A forma que ela entra Mas qual é A cereja do bolo Dessa carta aqui O que é que Deixa ela zica Para mim Primeiramente Ela é nível 6 Nível 6 Comba muito fácil Com o Plague Zumbi E nível 6 É muito favorável Com qualquer outro Tander Para fazer sim Com os de nível 8 Como o Stardust Colossal Fighter É tipo o Kaios Sendo que ela entra Ainda mais fácil Do que o Kaios Se você parar para pensar E o outro ponto Muito positivo dela É que ela Entra Banindo dois Lights Ou seja Lembra que o Christian Esse rapaz aqui Ele precisa ter Exatos Quatro Fadas no Grave Eu acho que ela É essencial Para o controle Desses monstros Fadas que você vai ter No Grave Ela acaba nivelando Muito As duas plays E é um bicho Que está entrando Então é tipo assim Muito 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 Roubada Eu amo Essa carta Quem não usa Essa carta É maluco Vou estar usando Usando esses monstros Aqui Nível 6 Para fazer nível 8 Ou qualquer outro Que seja mais vantajoso No momento Mas nós vamos ter Esses Darks Aqui Aí você fala Pô Tem poucos Darks Para ter o Kaios Só sendo o deck Mas o deck é de Milá O deck é de Milá Não é impossível Que você consiga ter Os Darks no Grave Quando necessário Aí eu também Vou estar usando Um Card Trooper Que também É muito bom Porque ele me dá 3 Ganha ataque E quando ele é destruído Você compra uma carta Dá uma consistência legal 2 Mega Ramster Porque ele é legal Para trazer o Raikou E ele tem uma defesa Considerável Alta 1800 Às vezes pega de surpresa 3 eu acho demais Acho que 2 está bom Porque às vezes Você compra o Raikou Na sua Drawface normal Então Eu acho que 3 é de mais E Hand Trapzinhas Eu vou estar usando 2 Arautos Eu pensei em usar 3 Mas eu acho que 3 é demais Até pela questão De ter muito Fada No deck Tipo Ele é Fada Também acaba atrapalhando Às vezes O Cristian Mas ele é legal Porque você descarta Ele Mais um Monstro Fada Da tua mão E nega o efeito De um Monstro E destrói Então tipo assim Hand Trap No Edson Format Muito forte Muito quebrado Aí falando em Hand Trap A gente tem os 2 Honestos Que eu uso no deck Infelizmente só pode 2 Se pudesse 3 Eu usaria 3 Honesto não tem muito o que falar O cara tem 1900 de defesa É absurdo E tem o seu efeito na mão Para te salvar Às vezes ganha jogos Às vezes te salva de derrotas Spells Dois gols de sarcófago A gente tem como prioridade de alvo Os Judgment Dragon Porque milar ele Às vezes é trágico E então A gente já dá logo alvo No Judgment Dragon E espera ter os 3 Os 4 lá de som No Grave 3 2 Não são 3 Obviamente 3 celular recharge Para desbricar Tipo é muito absurdo Você descarta Um lá de som Compra 2 Mila 2 Tipo roda muito o deck Infelizmente Apenas uma Investida da Brigada da Luz Muito boa também E para finalizar Com as traps Apenas Duas Luz do Conhecimento Porque Tu descartas Tua mão inteira E aí Tu pode pegar A mesma quantidade de cartas Que tu descartou De Monstros Luz No teu Grave E adicionar a mão É muito bom Para fazer Essa jogada De Ah Vou pegar os bichos Que eu Preciso Que já foram destruídos O Judgment Dragon O Christian E tipo Jogar Os requisitos deles Para o Grave Que parece ser invocado Tipo Fazer aquela troca marota Das coisas que são mais úteis No Grave E as coisas que já foram utilizadas Estão no Grave Para a sua mão E agora Bora para o extra deck Extra deck Não tem muito segredo Ancient Fire Dragon Tipo O Lightson não usa Tanto extra deck Mas Às vezes pode ser bem útil É Também tem O Light and Dragon Que está para chegar ainda Não tenho no momento Call of Duty Soul Fighter O Arquidemônio Black Rose Bryonark Chimera Tech Porque Eu posso colocar O Cyber Dragon De Side Que eu não Não vou mostrar Side Eu acho que Side É muito irrelevante Se Side depende muito Da sua local Eu parei de mostrar Sides Nos meus vídeos Por isso Aí tem aqui O Red Dragon Tem o Catastor X-Cyber Umbrella Goio Flamwell Armory Army Darken Dragon Ele está Dust Dragon Obviamente Então é isso galera Essa foi a minha Profile Espero que vocês tenham gostado É um deck bem resiliente Eu gosto bastante E Vamos abrir aqui Uma mãozinha Para testar Essa mão E ver Se é potente mesmo Dá aquela velha Embaralhada Para as cartas Não ficarem juntas E Vamos de teste Supondo que a gente Vai começar A gente já tem um Tragoide Para se defender Se for necessário E Já é um possível Alvo Para o Key or só Se ele entrar Então essa mão Está até que legal A gente pode começar Aqui de duas formas Ou você pode começar Ao meu ver Se defendendo Com o Mega Hamster Para o cara Atacar Não ter noção Que é 1800 de defesa E você ainda traz Um Raikou do deck Ou você pode começar Tentando agressivar Um pouco mais Tipo Ah vou descer um Soldado card Vou milar 3 Aí a gente vai aqui Possivelmente ver As 3 miladas E ele ganha Os 300 pontos De ataque Para cada um É 300 Enfim Ele fica com 1.900 Mas eu não começaria Com o card trooper Eu começaria Com o Mega Hamster Mesmo Começaria mais safe Ia descer aqui O Mega Hamster Daí Ia passar Muito provavelmente O cara ia bater Turno 1 Tipo Ou se ele não Batesse O meu bichinha Sobreviver De todo modo Próximo turno Eu estaria comprando O que? Eu estaria comprando Uma Lumina Essa mão está legal Porque tipo Você tem o Arauto E tem um Fader Na mão também Você já pode estar negando Alguma coisa Que o cara for fazer Tranquilo aqui Você tem a Defesa Que é o Trago Adia Tem o K.O. Sostras Depois que usar O Trago Adia Tem o Card Trooper Tem a Lumina Nossa Essa mão está legal Essa mão está bem legal Ela veio bem equilibrada Na verdade Então é isso galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Valeu E até a próxima